Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar da nova Lei Rouanet. É, minha amiga? Achou que uma Lei Rouanet só estava boa? Não, os artistas estão com fome, cara. O pessoal quer que te quer dinheiro, cara. Você vai ver. Começa a trabalhar mais tempo aí, porque você tem que pagar esse pessoal. Você sabe, né? O dinheiro sai do seu bolso, né? Então, Cláudia Raia está querendo fazer mais umas pecinhas aí, pô. Dá o seu jeito de trabalhar mais um pouco aí. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por seu pai, a trans, general Les e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, isso está uma bagunça completa, né? Vocês lembram a Lei Rouanet? Era uma lei criada já há bastante tempo, lá na época do... Acho que não sei se foi Sarney ou Fernando Henrique Cardoso. Já tem muito tempo essa lei, tá? Que a ideia era justamente permitir que as empresas, ao invés de pagar imposto de renda, alocassem uma parte desse imposto em financiamento de peças culturais, né? Então, na verdade, a Lei Rouanet, o dinheiro não sai diretamente do governo, embora saia indiretamente do governo, né? Porque, para para pensar, se a empresa não vai pagar imposto de renda de pessoa jurídica para o governo, vai pegar esse dinheiro e vai dar para o artista, é basicamente a mesma coisa, né? Como se o governo estivesse dando esse dinheiro para o artista, praticamente o mesmo. Do ponto de vista libertário, eu acho isso até positivo, porque eu falo, no mínimo, o dono da empresa agora tem a opção de fazer alguma coisa com o dinheiro dele que não seja dar para o governo, né? Embora seja muito pouca coisa, tá, gente? Acho que é 4% do total devido de imposto de renda de pessoa jurídica de determinadas empresas. Então, assim, um pedacinho do imposto de renda que a empresa deve, ela pode, ao invés de pagar o governo, pagar esses artistas, né? E, embora seja bom não pagar imposto para o governo, ou pelo menos ter um pouquinho de controle sobre onde aquele dinheiro do seu imposto está sendo gasto, ainda assim a gente sabe que esse dinheiro acaba financiando essa turba de artista esquerdista que só quer lacrar, que só quer sacanear com o pessoal da direita, que só quer sacanear com os libertários, só quer inventar coisa nova na TV, sendo que, no final das contas, a maior parte dos projetos dá prejuízo mesmo, né? É aquele negócio, o setor cultural é um setor muito importante. As pessoas que efetivamente fazem um bom trabalho em termos de cultura não precisam de incentivo. Elas fazem um bom show, o pessoal paga. Não tem que pedir incentivo do governo para quê? Não faz sentido isso, né? Essa ideia de incentivo de governo é justamente para aqueles artistas que querem se encostar no governo. Tipicamente o pessoal que é muito ativista, que não consegue vender show, que é uma bosta de um artista que não consegue fazer a coisa direito. Então, no final das contas, esse pessoal que acaba correndo atrás de Lei Rouanet, de coisa do governo. Então, eu acho um absurdo isso daí, não deveria existir, mas agora estão criando a Lei Rouanet 2.0. E presta atenção, a gente não sabe como é que vai ser essa Lei Rouanet, mas ela tem uns problemas bastante sérios. Eu vou explicar para você por quê. Olha só, qual que é a ideia deles, né? Acho que nesse aqui está melhor. A ideia é juntar no mesmo sistema as leis Rouanet, Paulo Gustavo e Aldir Blanc. Então, repara que eles estão misturando tudo laranja com cenoura, com feijoada, com não sei mais o quê, com terra, com barro, um monte de coisa ali junto, porque são coisas diferentes, né? A Lei Rouanet, em tese, é um programa de incentivo para a empresa pagar o artista. A Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc são outras leis que foram criadas na esteira aí da Covid para supostamente ajudar a classe artística que teria sofrido muito na Covid, né? Eu não vejo problema nenhum, a classe artística foi das que menos sofreu na Covid, porque no final das contas estava todo mundo fazendo propaganda para ficar em casa e coisa e tal, então não podem estar sofrindo nada. Não sofreram nada, estavam tranquilas em casa, né? Ao contrário do pessoal pobre que estava se matando para conseguir arrumar comida durante a pandemia, né? Eles estavam tranquilos, então não acho que tenham sofrido tanto assim, não. Mas, enfim, aprovaram essas leis. Uma delas, se não me engano, é a Paulo Gustavo, é emergencial para a Covid. Então, ela é só um valor específico, ela não é contínua. E a outra, Aldir Blanc, é uma lei contínua que todo ano tem que jogar não sei quantos bilhões de reais para ajudar a cultura e coisa e tal. E aí, repara qual o problema. Você está juntando três coisas que são fundamentalmente diferentes. Duas delas são programas de longo prazo, que não tem prazo para acabar, a Rouanet e a Aldir Blanc. Duas delas são dinheiro do governo mesmo, não é como a Rouanet, que é dinheiro da empresa que vai direto lá. No final das contas, é quase a mesma coisa, você sabe, né? Mas tem essa coisa, né? Eles gostam de dizer que não, dinheiro da lei Rouanet não é dinheiro do governo. Na verdade é, mas enfim. Mas são diferentes, né? Então, repara, o que eles vão fazer nessa salada aí maluca que eles estão propondo? Eu não sei o que eles vão propor, não, tá? Não sei, eles não falaram ainda qual é a proposta, mas o que tudo indica é que vai significar mais facilidade deles aprovarem os congressos. Porque, olha só, olha só, é zerar uma fila de 25 mil projetos parados pelo governo anterior que estão pendentes de análise e aprovação. Ou seja, eles querem aprovação automática dos processos. Você foi lá, protocolou o negócio, tá aprovado. Não interessa qual é o seu projeto. Aliás, eu tô pensando em mandar uns projetinhos pra lá, né? Vai que, né? O meu show de alguma coisa, será? Vai lá, quem sabe eu não ganho dinheiro daí, né? Pô. Recuperar um pouco do que eu pago de imposto pro governo. Enfim, como é que eles vão fazer pra aprovar uma fila de 25 mil projetos que estão parados? Não tem como. O que eles vão propor aqui é alguma medida de facilitar, de não ter análise, de analisar mais rapidamente pra jogar o dinheiro, né? E também possibilitar zerar o passivo de prestação de contas. Isso é outra coisa também. Porque, em tese, como você sabe, como o projeto é um projeto de apoio ao artista, não é dar dinheiro de graça pro artista. O artista tem que prestar contas depois. Tem que fazer uma prestação de contas. E não é fácil, não. O pessoal é rigoroso e coisa e tal. Já teve artista que foi pra cadeia porque não conseguiu prestar conta adequadamente do dinheiro que pegou pra lei Rouanet e coisa e tal. É raro, mas acontece esse tipo de coisa, né? E o que eles querem dizer? Zerar o passivo de prestação de contas, né? Querem livrar a cara de um monte de artista que pegou dinheiro na lei Rouanet, não consegue prestar conta porque tá enrolado, porque torrou o dinheiro todo e não fez porra nenhuma do que deveria ter feito. E agora eles vão dar um jeito de facilitar a prestação de contas pra livrar a cara do pessoal, né? Tá na cara que é isso que eles estão fazendo aqui. Até porque, pra você parar e pensar, né? Se tem... Como é que pode ter tanta prestação de contas assim se supostamente no governo passado os projetos não saíram, né? A prestação de contas só acontece no final do projeto. É que já antes do governo passado já tinham liberado tanto projeto que foi mal feito, que foi mal gerido, que o artista botou o dinheiro no bolso e não fez porra nenhuma. Tem um monte de artista aí enrolado com isso. Então o que eles querem fazer? Olha só, facilitar aqui pra zerar o passivo de prestação de contas. Até porque... Sabe o que eles querem fazer isso? Porque aí os artistas podem pedir de novo. Enquanto o artista tá pendente de fazer a prestação de contas dele, ele não pode pedir mais, né? E agora eles querem que... Pô, tá todo mundo com fome, meu amigo. O pessoal da esquerda tá numa seca de roubar o seu dinheiro, que é impressionante. Esse pessoal artista, esquerdista, quer muito roubar o dinheiro dos outros. É impressionante, realmente. Vocês sabem, né? Por mim, eu acho que acabava com isso tudo aí. É o que eu falo pra vocês. Isso é uma distorção do cenário cultural, né? Porque, na verdade, a cultura em si não precisa de apoio. É das coisas que o povo mais procura. É cultura, é shows, é vídeo, é peça. Naturalmente as pessoas correm atrás. O ser humano quer isso. Então é um negócio excelente. Dá pros artistas se manterem. Um bom artista, alguém que produza algo positivo pro público, nunca tem problema no Brasil. Nunca teve na história do Brasil e continua não tendo. Isso aqui acaba sendo pra aquele artista que fez sucesso uma época, aí não conseguiu manter o sucesso, tá no ostracismo, aí ele ganha a espécie de seguro artista, né? Ai, que seria muito degradante aquele artista que fez muito sucesso no passado, agora não tem mais dinheiro pra nada. Então vamos dar aqui um projetinho da Lei Rouanet, ele faz um projeto merda lá qualquer, e pega o seu dinheiro, que tu lutou pra caramba, ou trabalhou pra cacete pra pagar esse troço de imposto, e vai pegar e vai dar pra esses artistas pra eles ficarem remediados, né? Pra mim, é artista que não faz mais sucesso, meu amigo. Boa sorte aí, ó. Tem um pessoal contratando pedreiro pra virar massa ali. Se tu quiser, tranquilo, é mais fácil que atuar. Dá pra você fazer esse trabalho. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.